Pessoas, eu fui convidado pela Adobe pra vir aqui pra Miami Beach, esse centro do Art Deco, essa cidade maravilhosa, que serve muito de inspiração pra Adobe Max, a maior convenção criativa do mundo. Na verdade, eu vim pra conhecer, de fato, a Adobe Max. Eu só via pro streaming de casa, né? E aí eles me trouxeram pra cá numa experiência VIP maravilhosa. Eu tô vindo como um insider, que é tipo um representante das mídias sociais da Adobe. E eu tô sendo muito bem tratado desde a festa, né, de recepção, do Welcome. Estou na festa! De recepção dos insiders da Adobe Max. Coisa linda! Até uma visitação a locações de gravação, como por exemplo a Temple House, que a gente foi lá e eu dei o meu melhor, tá? Mas eu vou dizer que o melhor disso tudo foi conhecer a experiência Adobe Max, sabe? Conheci pessoas de várias partes do mundo. Ô gaveta japoneseiro. Consegui ver várias novidades do audiovisual aqui na feira. Feira? Tem uma feira. A gente fica vendo Adobe Max pelo streaming e a gente não entende que... A gente pensa que é só palestra. Uma feira gigantesca, sabe? Inovações tecnológicas, coisas do mundo audiovisual. Vários expositores, galera, marcas de câmeras. Não só coisas da Adobe, sabe assim? Além, claro, de keynotes, palestras pra tudo quanto é lado. E você pode pensar assim, ah, é palestra só sobre produtos da Adobe? Não só sobre isso. Na verdade, é sobre criação. Tem inspiração, falam sobre técnicas, fala de vídeo, ilustração, enfim, muitas coisas. Mas se você produz conteúdo, cria arte, lida com criação de alguma forma, a Adobe Max definitivamente merece o título de maior convenção criativa do mundo.